Beleza, beleza, vamos lá, dia 4 de abril, 21 e 28, estamos aqui no dia em que o Supremo Tribunal Federal está para decidir se dá salvo conduto para todos os políticos do Brasil, ou se não dá salvo conduto para todos os políticos do Brasil. O Rosinha votou a favor, né, votou contra o HC, quer dizer, votou a favor do bom senso contra o habeas corpus, agora o topo ele está embromando. É, mas de qualquer maneira, independentemente, são coisas ligadas ao estado-centrismo, e o estado-centrismo não nos interessa muito aqui. É bom, quando ele passa por cima da gente com rolo compressor, a gente fica um pouco incomodado, né? Então, assim, é bom a gente prestar atenção de onde está vindo o susto, né? Mas, por isso, é para evitar, é para evitar se envolver com ele. Sim, mas eu fico meio desligado mesmo para justamente não dar... Ficar doente. Eu acho o seguinte, hein, eu acho que, já que historicamente a gente anistiou ininterruptamente, eu acho que a gente tem que seguir a história, anistiar todo mundo, e é isso, cara. Tipo, bola para a frente. Você está falando que anistiou político? Anistiou os monarcas, depois anistiou os capitanias hereditárias lá, aí anistiou não sei mais quem, depois anistiou os militares, anistiou os caras também, anistiou o banqueiro, velho, velho? Eu não estava por um conservador, assim, dessa estirpe, de tom loja na história para manter a tradição. Ah, mano! Solta a porra toda! Solta essa caralha! Eu estou muito baixada, né, velho? Pô, porque, tipo... Olha, mano, eu estou garoto, gente, eu tenho só 40, velho, mas, pô, mano, os caras estão aí, né, há um tempão, e a gente se focou no... Parece que é um jogo de inocência, sabe? Falei isso para a Maia hoje, tipo, o cara achar que não ia ser uma coisa diferente dentro do governo de coalizão do PT, eu acho uma coisa... Aí, ou eu me sinto muito confuso, ou eu mesmo sou mais inocente dos inocentes. Que, mano... Isso é normal, isso é normal, ninguém tem... Assim, uma cabeça a dia não pode entender um negócio desse, porque só a gente doente é que vê lógica nessa... Alguma lógica nisso, porque, assim, é feito para deixar a gente doido mesmo. Então, assim, eu acho que é sinal de saúde eu não conseguir entender essa merda, sabe? Porque é uma filha da potice de todo lado, eu acho que... Não, isso é um fato, mas a gente já conhecia isso, Guga, não é? Olha, eu nunca me enganei disso. Eu tinha discussões de mim dentro de casa, porque meu pai é democracia. Eu falei, ah, mano, que democracia, pai, de onde que tu tá tirando essa onda, velho? Olha, de fato, que caminho é o lance, velho? Não é, entendeu? Tipo, ah, tudo bem, dentro da perspectiva de quem tava lá na linha de frente pra combater o estado totalitário que se estabeleceu em 64, até que eu compreendo, entendeu? Mas, de fato, não tem, pai. Olha essa juventude. A gente ainda vê gerações e gerações sendo mutiladas, sem perspectiva nenhuma, sei lá qual é a perspectiva desse cara, que ligou. Sem nenhum projeto social, né? Não tô falando nem de país, velho. Tô falando de sócio comum, né? Projeto social mesmo, sabe? Aí saiu, aí os meninos mandaram aquele artigo hoje lá do El País, né? Vocês viram o artigo lá? Como é que é o nome do artigo? O ápice do comunismo seria o salário universal, né? Um negócio desse sentido, sei lá. Isso é conversa fiada. Eu falei isso pra Maia. Isso aí é o ápice do humano mecanizado e colocado em caixinha, independente de um sistema que ele não controla e que ele não domina. Isso aí é um calabouca desumanizante. É bom, mas é uma merda, assim. É um problemaço isso aí. Eu acho que enquanto todo o controle de produção vai pra mão de uns poucos e tal, quer dizer, você já tem muitos problemas nesse negócio aí que são difíceis da gente até entender, né? Eu acho que a gente tem que olhar isso aí com muito cuidado. Agora, o que fizeram aqui foi que se apropriaram realmente de um sonho, venderam pra gente um sonho e fizeram exatamente o oposto, né? Então, assim, eu falo que isso é uma coisa diabólica, porque assim, diabólico é o seguinte, simbólico é uma coisa que é o que ela significa ser, símbolo. Diábulo é uma coisa que aponta numa direção e vai pra outra direção. É enganoso, é falso, né? Então, assim, essa coisa diabólica, quer dizer, não é diabo de religião, mas assim, é um troço que passa, quer dizer, é coisa de mágico. Faz você olhar pro lugar e roubar teu bolso no outro, né? Então, assim, eles fizeram uma coisa diabólica com o sonho da gente, né? Foi prometido pra gente. Havia muita esperança e ainda tem gente que tá vivendo essa esperança, que ainda tá acreditando porque não consegue confrontar. É que, porra, assim, cada um tem que fazer o seu sonho em conjunto com o outro e não ficar dependendo de um grande líder pra fazer isso, né? E eu acho que essa desilusão já foi. Eu acho que essa desilusão, de repente, foi até boa. Pra gente não acreditar que alguém vai entregar isso pra gente se a gente não fizer em conjunto, juntos, né? E para com e entre pessoas, né? Eu acho que esse que é o grande barato, quer dizer, superar essas questões e a gente criar o nosso mundo, apesar desses malucos estarem querendo fazer esses joguinhos de poder e tal. Enfim, o meu pensamento. Bem... Fala aí, Vinícius. Em que partido você vai votar? Você vai votar no Novo? Você vai votar em ninguém, rapaz. Porra, meu camarada, você tem que se vincular a um partido, Vinícius. Eu já nasci desobediente, rapaz. Tipo assim, já nasci contra tudo e contra todos. Mas um desobediente pacífico, paz e antes. Mas olha só, vamos lá. Manda! É o seguinte. Eu coloquei que hoje a gente poderia estar conversando sobre algumas questões, alguns temas e algumas coisas que aconteceram semana passada para essa semana. A gente pode enveredar por isso ou não. Deixa a conversa em aberto e ver como é que dá. Eu vou mostrar aqui para vocês do que se trata. Se vocês acharem interessante, a gente pode tecer alguns comentários em função das investigações e da pequena pesquisa que eu fiz. Só que agora o computador está um pouquinho lento. Deixa eu ver se abre aqui. Está que nem o seu. Acho que foi contaminação, hein, Gogo? Viróis aí. Pois é. Está lento aí e ficou lento aqui. É. Entendeu, querido? É o vírus baiano. É o vírus... Brincadeira esse cara. Estou querendo abrir o negócio, então você está congelado aqui. Está certo. Tem que trabalhar porra nenhuma. Esse negócio de trabalhar é muito ruim. Está processando, mudando imagem. Ele cansa o tempo, cansa para caramba, né? Cansa a minha beleza, cansa os meus pixels. Deixa eu parar com essa porra. Não quero mudar de imagem, nada. Então tá. Enquanto a imagem não vem, vamos conversando. Bem, eu listei, basicamente, quatro coisas para a gente conversar. Uma das coisas é uma proposta de internet de blockchains. Ou seja, uma internet para blockchains, uma internet de blockchains, para que haja interoperabilidade e conexão entre blockchains. E nesse sentido, você possa começar, nessa interoperabilidade entre blockchains, você possa fazer todo e qualquer tipo de transação. Sei que você precise fazer um novo contrato inteligente, uma nova programação para você poder operar em outro blockchain. Sei que você precise estar criando perfis, ou estar comprando criptomoedas, ou investindo em criptomoedas, de outros blockchains. Para que você possa, de fato, usufruir das aplicações que estão surgindo em função de blockchains e dos criptoativos e criptomoedas que estão por aí. Fazendo transações atomizadas, se você precisar passar por exchange, o que é uma coisa muito interessante, que tem tudo a ver com a proposta de blockchain, você não ter, independente de qualquer tipo de intermediário. Porque veja, Guga, essa história, e Marquinho, e o Aves sabe disso, essa história de exchange, na realidade, é uma aberração. É uma aberração, porque é meio que um vício de origem, ligado ao mercado financeiro, obviamente, que trata o bitcoin como ativo financeiro. E que criou todo esse mercado de especulação, de compra e venda. E, obviamente, que nesse sentido, a exchange faz, entre aspas, todo sentido, embora não faça nenhum sentido, se você entender que a tecnologia de blockchain não depende de terceiros para você poder desacionar. Basta você, obviamente, interagir com o outro e trocar com ele o que você quiser trocar. É uma desacionada. É uma especulação de 189% do bitcoin hoje. Não é, pois é. Enfim. Então, a questão dessa iniciativa, e não só dessa, como de outra, chamada, olha o nome da iniciativa, Guga, Cosmos. Dessa iniciativa, justamente, criar uma internet de blockchains. Eu separei o link aqui para mostrar para vocês. Agora acho que eu vou conseguir abrir. Finalmente abriu a página. Vamos ver se o Guga vai conseguir ver, né, Guga? O Guga está com a dificuldade de conseguir ver. Espera aí, deixa eu... Vamos ver se agora vai. A gente vai... Vou comentar um pouquinho sobre isso aqui com vocês. Apareceu aí, galera? Nada. E agora? Agora foi. Agora. Então, o nome é Cosmos, Internet of Blockchains. O pessoal que está por trás, desenvolvendo toda essa infraestrutura tecnológica, é o pessoal de um blockchain chamado Tendermint. Tendermint. E o pessoal do Tendermint é um pessoal que vem de um cluster de cyber security, né? Segurança cibernética. Segurança cibernética. Então, os caras são aficionados para conseguir o máximo de segurança cibernética dentro dos projetos que eles desenvolvem, né? Então, a ideia deles com esse Cosmos aí é, de fato, disponibilizar uma infraestrutura tecnológica muito segura para fazer qualquer tipo de transação entre os mais diversos tipos de blockchain, né? Então, o Cosmos é isso, né? Eles, obviamente, tem um roadmap aqui, eles estão ainda... O desenvolvimento deles ainda, né? Eles estão aqui desenvolvendo a tecnologia do que eles chamam de hubs, né? Que é onde você tem um cluster de transações para determinadas aplicações ou contratos inteligentes. Estão acontecendo em diversos tipos de blockchain, né? Você tem o que eles chamam de CDK, que é o repositório, que é um repositório impermanente, né? É um repositório que ele não... É tipo como se fosse uma nuvem, mas não é bem uma nuvem, né? Porque ele é temporário. Ele só deixa a transação temporariamente ali, caso haja alguma queda de transferência, de transação, né? De valor ou de moeda entre os blockchains, né? Então, vocês podem ver aqui que eles estão com relação aos hubs, estão com 64% completo. Com relação a esse CDK, que é tipo a nuvem, né? Com 92% completo. E o core é a tecnologia por detrás de segurança, né? Já o Voyager é o navegador, é o browser, né? É o browser que você vai usar como perfil e como browser para você poder browsear entre os blockchains e poder fazer as transações. Então, assim, se você parar a perceber, o volume de computação que tem aqui, desenvolvimento, né? De programação aqui é... E o AVE sabe disso, que o AVE é programador, é absurdo. Tem um volume gigante de coisa aqui acontecendo. Eles têm uma comunidade bem interessante. Eu fui profissional... Não sou programador, não. Não sou, não. Ah, eu pensei que você fosse programador, Jorge. Eu brinco, mas... Eu também brinco, eu também brinco. Talvez eu não brinque tanto quanto você, AVE, mas eu brinco também um pouquinho. Você brinca um pouquinho mais, é por isso que eu fico com essa impressão que você fosse programador. Mas, de qualquer maneira, o que eu estou querendo aqui passar para vocês é que o que eles estão propondo fazer com o Cosmos é muito semelhante, sabe, AVE, embora é muito diferente do que o pessoal da Holochain está propondo fazer. É muito diferente porque estão usando, basicamente, querendo criar todo um ecossistema de transação entre blockchains, os seus criptoativos, os contratos inteligentes, conversando com isso. E querendo facilitar essa transação, querendo que isso facilite. E é parecido porque você pode ser, você dentro do Cosmos, como o Voyager, você pode estar hospedando aplicações ou facilitando processamentos, entendeu? Ou hospedando aplicações, como é o caso do Holochain, ou facilitando processamento. Então, é uma forma de você contribuir também para o Cosmos evoluir como a internet dos blockchains. Então, achei bem interessante nesse sentido. Agora, eles acham que eles vão começar a ficar operacionais para o final desse ano ou para o início do outro. Eles vão começar a entrar em uma fase de alfa agora e depois vão para a fase beta de coisas. O que eu acho interessante é que já tem uma galera substancial aqui fazendo desenvolvimento disso, sabe? Pelo que eu percebi, já tem em torno, espalhados em todo o planeta, em torno de umas 20, 30 mil devs, desenvolvedores, envolvidos nesse negócio aqui. Então, é um volume considerável. Como é que você chegou a esse número? Ah, eu entrei na comunidade dos caras aqui, entrei como developer e aí fui fazendo as perguntas e eles disseram que hoje tem mais ou menos esse volume aí de gente envolvida, né? Ah, eles que falaram. É, eles que falaram. Mas, de qualquer maneira, independente se tem 20 ou 30, isso... Não, 20 é muita gente, é muita gente. É, mas isso também é um projeto bem ambicioso. Não é um projeto... Ambicioso, ambicioso tem todo dia a 10, né? É, é super ambicioso. O tamanho da carreira da comunidade é assim. Aliás, aqui é um bom assunto. Como avaliar esses milhares de tecnologias? Qual é a boa? Qual é apenas um IP para frente? Não é, não sei, sobra de dúvida. Eu concordo com você. A questão, cara, é a seguinte. Eu sei que tendo bastante devs, bastante programadores, desenvolvedores envolvidos, basta você ver, né? O Linux tem um volume gigante de gente envolvida até hoje, né? O Linux tem gente a estar com o pau ali desenvolvendo o Linux até hoje. Agora, é um projeto que... O Linux tem o quê? 40 anos, 50 anos? Sei lá, o Linux tem muito tempo aí. Tem 30, 40 anos, né? Então, até chegar a um volume de gente envolvida que gerou vários forks, né? Vários sistemas operacionais aí, demandou tempo, né? Não foi de uma hora para outra. Eu acho que a pegada desses caras, quando eles entram nisso, sabe? Eu não posso estar enganado, mas acho que a pegada do desenvolvedor é uma pegada de longo prazo. O cara olha para... Ele olha imediatamente para as coisas que ele interessa para conhecer, desenvolver, botar a mão, não é isso? Aprender junto com outros. Tem muita essa dinâmica de aprender com outros. Nessas comunidades de software livre, open source. Mas também o cara olha no longo prazo. Se ele entra num troço desse, ele quer ver. A gente não está pensando em fazer um fork, entendeu? Enfim, tem sempre essa cultura. Para quem já conviveu, como eu convivi muito com o programador, com o dev, eles têm muito essa cultura, né? Agora, quantidade não é sinônimo de qualidade. Quantidade de gente envolvida não é sinônimo de que você vai ter alguma coisa muito bem desenvolvida no final das contas. Significa, sim, que você vai ter uma pluralidade de coisas acontecendo ao mesmo tempo. Por exemplo, você foi no GitHub deles, porque eu acho que um do primeiro lugar que qualquer um tem que ir no GitHub e ver ali que você vê o nível de atividade, né? É, eu não cheguei a ir no GitHub deles. Na realidade, aqui você não vai encontrar, porque o pessoal que está desenvolvendo isso aqui é o pessoal do Tendermint. É, eu estou lendo aqui essa mensagem aqui. Se você pode ler isso no GitHub, você ainda tem problemas. Ou sei lá o quê. Aí você começa a ir e não tem nem GitHub. Estranho. É, a questão é a seguinte. Todo mundo, obviamente, tem o GitHub como referência, né? Não, é o começo de investigação. Eu acho que qualquer começo de investigação é o que acontece lá, né? É, sim. Isso é sobra de dúvida. Você ali vai ver o que o cara está botando na mão, o que não está botando, o que está faltando. Concordo com você. Mas, de qualquer maneira, o que eu achei interessante aqui foi... É que tem gente, tem desenvolvedor, pelo que eu senti nas conversas, que está envolvido em uma série de projetos, sabe? Tem gente envolvida com uma série de altcoins, gente envolvida com o Ethereum e com projetos diferentes do Ethereum, gente envolvida com o Bitcoin Core. Enfim, tem gente do outro lado aqui, entendeu? Então, essa variedade é bem interessante. Essa variedade de gente trabalhando em coisas diferentes, compartilhando experiências diferentes, eu achei bastante interessante. De qualquer forma. Bem, mas eu só queria realmente dar um ampaçã, só para falar que está acontecendo isso, né? Eu achei muito... Eu acho que o assunto é esse, a primeira coisa, é você avaliar se você deveria fazer um projeto de zero, ou você deveria se associar e acompanhar algum projeto que está começando. Porque é isso, a princípio a gente pode imaginar que várias coisas que a gente imaginar, que a gente poderia fazer, já alguém ou outro já começou a fazer, talvez. Aí, ah, vamos juntar um projeto existente, né? Ou pegar a ideia de projeto existente, ou se inspirar em projeto que existe, enfim, todo esse meio que existe que pode ser usado, né? E aí, entre você esquecer o mundo e começar de zero, e você ficar estudando as possibilidades todas, também é uma decisão, né? É o tempo. Não, eu concordo com você. Mas veja, nós já conversamos sobre isso que você está falando. Nós já conversamos sobre isso que você está falando, não só aqui nessa equilibrilha, como na própria equilibrilha do E2C, né? Eu não discordo de você. Mas, de qualquer forma, eu acho muito interessante existir iniciativas como essa, entendeu? E que capturam a atenção de tanta gente, de tudo quanto é projeto e outras iniciativas que estão acontecendo. Isso eu acho bastante interessante, né? Eles estão preocupados também com essa questão da escala, né? Para soluções massivas. Então, sabe, eu entendo o que você está falando, mas nesse caso específico, eu achei bem interessante a proposta dos caras. Deixa eu compartilhar uma experiênciazinha, essa questão de escala, né? Porque essa questão de escala é uma questão recorrente, né? Quando você pensa num sistema social, né? Como isso pode crescer e cobrir o país, o mundo, essas coisas. Sempre, quando se trata de rede, é meio a segunda pergunta. A primeira pergunta funciona, a segunda pergunta escala. Então, o que eu queria compartilhar com vocês é esse pensamento que rolou quando foram as primeiras eleições eletrônicas. Eu participei no projeto de projetar essa rede das urnas, né? TSE, TRE, as regionais, as urnas, enfim, todo esse projeto. E tudo começou com uma premissa muito simples. Você pega uma urna, mede qual necessidade, baseada em número de votos médio, quanto essa urna vai gastar de banda. E aí você tem o número em cada região, você sabe o número de urnas, você simplesmente multiplica aquilo. E você chega aí na banda necessária para construir a sua rede. E aí a banda necessária para cada urna era, na época, 1K, 1Kbps. E aí a rede foi projetada para atender urnas de 1Kbps. E aí, beleza, foi construída a rede. E aí chega o momento de testar a rede. Aí o que a galera quer testar quando a rede está construída e pronto? O que você gostaria de testar? Fala aí. O que você imagina? Eu acho que o que a galera quis testar. Quer dizer, normalmente, quando você tem algum projeto de base tecnológica, o pessoal fica mais preocupado com a viabilidade e usabilidade da tecnologia que está sendo proposta. Então, os testes vão... Você quer expressar, você quer ver se aquilo vai funcionar na hora da hora. Exatamente, exatamente. Então, acho que o pessoal fica muito preocupado com isso. O que você acha que o pessoal fica muito preocupado com isso? Agora, existe... Eu acho que... Você está enganado. Olha, onde você quer chegar com isso é... O que efetivamente, em termos de mundo real, do que as pessoas precisam no dia a dia, o que efetivamente, o que se está propondo como tecnologia, como solução, no caso aí você falou das urnas, vai de fato resolver. Isso não é apenas alguma coisa que está ajudando a complicar, não é isso? Não, não. Eu queria chamar a atenção para a questão de escalabilidade. Então, na hora... Sim, mas nesse caso... Sim, mas nesse caso você está falando de tecnologia para escalar, não é isso? É o que você mesmo falou, a questão da escalabilidade. O que eu quero chamar a atenção é o que as pessoas entendem com escalabilidade, como isso pode ser engraçado. Aí você falou de uma coisa, entre aspas, de pequeno porte, não é isso? Micro para uma coisa de grande porte, não é isso? É. Pensa na rede de eleições no Brasil todo, é um mega negócio, todas as urnas do Brasil. A princípio, é um negócio grandão, não é? E as eleições acontecem a princípio simultâneos. Sim, mas é aquela coisa, você não tem como testar uma eleição geral todas as urnas. Então, isso, como aquilo durante todo o ano ele funciona mais ou menos de um jeito, e um dia no ano ele funciona de um outro jeito, como é que você vai simular esse jeito? Para garantir que no dia H, com a expressidade desse troço, ele vai responder. Então, você faz, a princípio, se a urna foi projetada, e a rede foi projetada para cada urna, sem um carro, o máximo que você precisa fazer para garantir se esse negócio funciona ou não é tramitir isso. Agora, o que a galera faz? Estressa aí, mete um mega, bota 100 mega, quero ver. E aí, ninguém fala, porra, não está funcionando essa porra, aumenta o negócio. E aí, o negócio sai totalmente da sua racionalidade e passa para atender essas maluquices. Na hora H, ele vai funcionar, lógico, ele foi projetado, mas a cabeça das pessoas, e o que significa escalar? É que cada uma é engraçada. Nesse sentido, o primeiro que pareça, eu sei que isso pode não acontecer na prática, pode vir ou não acontecer na prática, mas, por exemplo, se a gente for falar de escalabilidade para a E2C, por exemplo, a gente está agora começando a fazer a redação do white paper da E2C, a coelaboração dele, isso é um tópico que a gente vai ter que conversar sobre isso, com mais profundidade. De qualquer forma, como ela está muito ligada a uma dinâmica interativista, convivialista, e que não vai ter um plug, sabe, diretamente ligado ao mercado de criptomoedas, especificamente, obviamente, se as pessoas quiserem comprar, elas vão comprar de você diretamente, ou do Marquinho, ou da Maia, ou do Guga. Ela vai ter uma dinâmica, não vou dizer que é parecida com a do próstata, porque é bem diferente, vai ser bem diferente, mas ela vai ter uma dinâmica microeconômica, não uma dinâmica macroeconômica. Então, assim, de formação de fluxos microeconômicos, de fluxos de transação microeconômica. Então, aonde a gente não está buscando nenhum tipo de escalabilidade que converse com fluxos macroeconômicos, entendeu? Então, eu entendo perfeitamente o que você quer dizer, entendeu, nesse sentido. Diferentemente dessas coisas que nós estamos vendo na Quintotilha da 2C, agora na Ocrito Deve, aonde, fundamentalmente, as pessoas que estão envolvidas, os desenvolvedores, enfim, os proponentes, estão muito preocupados em validar as transações massivas da macroeconomia como nós a conhecemos. Essa macroeconomia consumista como nós a conhecemos. Obviamente que é interessante a gente dar uma olhada, ver o que está acontecendo, o que a gente faz, e até para servir como um insumo crítico para o que não fazer. ou o porquê fazer em cenários que a gente não está pensando aqui. Obviamente que cenários que, de repente, vão acontecer, que são imprevisíveis, não é isso? Que pode ser que, na hora, a gente comece a pensar em como ter que escalar a 2C de alguma forma, enfim. Mas eu entendo a sua questão, perfeitamente, cara. Isso vai fazer parte, certamente, da coelaboração da E2C, do White Paper da E2C. Bem, gente, continuando aqui, eu separei mais uma coisinha aqui, que é o seguinte. Eu separei várias coisinhas. Eu, na verdade, estou sentindo um pouco a falta de dados. É, eu também estou, mas é aquela coisa, bicho, isso vai acontecer, sabe, óbvio, porque, você sabe, a proposta da Quinto Jornada é aberta a toda e qualquer pessoa, também são as Quinto Trilhas. Então, teve um encontro nosso aqui que só tinha deve de A a Z, todo tipo de deve. e vai ter encontro que não vão ter deve. E é nesses encontros que não vão ter deve que a gente pode conversar um pouquinho sobre as explorações de cada um, a gente pode, é o que eu estou fazendo aqui agora, compartilhando um pouquinho da exploração, obviamente, sem nenhum tipo de profundidade, mas aquela proposta lá atrás, quer dizer, no segundo encontro, se não me engano, do DAX, continuou de pé, de resolver problemas ao vivo e a cores, de compartilhar a tela, reprogramação. Todo aquilo meio evaporou, não é? Não, eu acho que evaporou, eu acho que é uma proposta que continua no ar, se alguém pintar querendo fazer, pintou. Pode haver, obviamente, da sua parte, ou da parte de qualquer um, estímulos para isso, conversas que você pode manter com o DAX, ou com o Diogo, ou com o André, ou enfim, qualquer um ou outro que de fato, seja desenvolvedor, está acontecendo. Mas só para você ter uma noção, o Júlio, que é desenvolvedor da Holochain, ligado à Holochain, ele disse que ele tem uma reunião que está acabando agora e que se ele chegar em casa a tempo, ele chega aqui para falar um pouco como foi lá o primeiro encontro da Holochain Brasil. Eu também acompanhei, eu estava lá, lembra, eu estava lá com você acompanhando a fala, fiz uma perguntinha lá, só para fazer um registro, uma perguntinha. Você sabe que eu sou um objetivo chato, nesses quesitos, pelo menos. Tem que ser, tem que ser. o que me chama a atenção e ruído no meu ouvido com o Holochain, essa associação é com o hardware. Eu tenho uma experiência muito ruim com qualquer investimento onde o hardware é envolvido, porque o hardware é obsoleto muito, muito rápido. Quando alguém coloca hardware, tem alguma coisa que ele não está contando para as pessoas e isso aí não é um bom sinal. Eu não vou discordar de você mais uma vez, eu concordo. Eu já, você não é o primeiro cara a falar isso, eu já ouvi isso de muita gente, tanto de débito. deixa eu contar para você a minha experiência, vocês já viram falar do computador caralho, 21? 21 não. Então, um ano atrás, um ano e meio, em início de 2016, saiu uma empresa chamada 21.co, que era uma plaquinha, um computador com um chip de mineração de bitcoin, com uma rede de desenvolvimento, com uma loja centralizada de aplicações distribuídas, um monte de ideias bacaninhas. E aí, eu comprei o hardware. A princípio, ele minerou o bitcoin, você ligava na rede dos caras, você poderia, por exemplo, criar uma aplicação que todo mundo tinha um sensor plugado no seu computador, um comando ia lá, distribuía na rede pedidos de medida de temperatura em todos os computadores e trazia de volta a resposta para você. Enfim, inteligência artificial, eles tinham um slack que os caras, qualquer dúvida, o cara estava ali te respondendo na hora, assim, maior energia com desenvolvimento, com dúvidas, com novas ideias. Cara, negócio muito bacaninha. E ainda os caras fizeram, ainda não era nem ICO, fizeram uma coleta de dinheiro, 100 milhões, dinheiro para caralho, um dos caras mais brilhantes do Vale do Silício, enfim, negócio só assim, vendendo na Amazon igual a água. E aí, três meses depois, aquele chip de mineração já não minerava mais tanto. E seis meses depois, bem, já não dava para minerar mais, os desenvolvedores já não tinham tanto. e nove meses depois, se você procurar onde a empresa não existe, não tem mais nada. Desligaram o suporte, acabou a rede, acabou. Morreu. Morreu. Não existe mais nada. E o computadorzinho aqui continua aqui. Mas sabe o que é irônico disso aí? Tudo que nós entendemos como computação começou de forma mecânica, da hardware. Então, essa aí é a famosa máquina do Alan Turing, a máquina de Turing, que decifrou a criptografia da máquina do Hitler, do nazismo, chamada Enigma. E os maiores matemáticos não conseguiam decifrar e ele disse que precisava de algum tipo de... A palavra nem existia, um tipo de processamento de dados que teria que ser diferente do raciocínio humano que partia de um ponto só, de um tipo de perspectiva, de um ponto para poder chegar, para poder decifrar, eu teria que partir de vários pontos diferentes e processar esses pontos, combinar esses pontos para você poder fazer, para decifrar o código da Enigma, etc e tal. Então, assim, eu entendo o que você está falando, mas o interessante é que o que nós entendemos como computação teve como base, as primeiras aplicações aconteceram com base em equipamentos, máquinas, hardware, mas eu entendo completamente, o que você está falando nesse sentido. E aí, se você associa isso com a campanha de financiamento que tem rádio envolvido e ainda tem uma puta de uma campanha de marketing, para mim, por mais que as ideias do blockchain são legais, quando tem esses dois componentes e um terceiro componente que se posicionando como uma melhoria de Bitcoin no sentido que não gera energia e que é mais eficiente, todas essas questões falam contra a blockchain e não a favor, na minha opinião. Porque quando você precisa se posicionar como melhor do que Bitcoin, cara, melhor cavar porque você está usando esse argumento. Porque se esse é o seu argumento, ele não traz uma verdade. E aí, quando fala errado, então, na verdade, aqui, eu diria para você, cara, eu até agora não vi a prova das oito em relação ao blockchain. Eu até peguei os links para ver como instalar, rodar, aplicação. É isso, é que é um tempo que ainda não consegui ter. Se alguém poderia encurtar esse tempo e já trazer essa experiência, mas, Júlio, pelo que eu vi, ali eu não senti alguém que ainda meteu a mão na massa mesmo e sentiu a dificuldade ou a facilidade nesse mundo. Então, ainda está muito associado o white paper e as impressões e não os fatos reais da tecnologia. Isso é um ponto que eu também senti, sabe, olha, eu entrei no Slack, eles não têm Slack, eles têm tipo um Slack deles, não é próprio? e entrei lá em vários grupinhos lá para ler as conversas, etc., e está mais um monólogo do que um diálogo. É um monte de gente falando dos seus projetos, das coisas, das aplicações que, de repente, perguntando se daria para desenvolver a aplicação no Holochain. Ao mesmo tempo, eles não estão com um software para você abaixar para os PCs, para as máquinas, para os gadgets, não está desenvolvido ainda, então eles estão realmente focados muito ainda em cima dessa história do Hardware, do Holoport, coisa e tal. Eu realmente dei uma bisoiada lá. Foi por isso que eu convidei, eu venho convidando o Júlio para a gente poder fazer um face-to-face com ele aqui, perguntar essas questões mais críticas, porque ele está em contato direto com a galera, com o Arthur Brock, com aquela menina que eu esqueci o nome dela, Hermine, 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 como você, eu passei o dia dando uma mergulhada na história do ICO deles, do Initial Community Offer, começa a esperar, muita desinfo, muita desinformação, muita gente desinformada também, teve muita gente que, teve muita gente, sabe, Jorge, que estava querendo comprar o Hot, o Holotoken, que é uma coisa transitória, mas que não sabia, por exemplo, o básico, que tinha o Ether, que é a currency do blockchain, do Ethereum, para você poder adquirir o Holotoken, que depois você troca pelo Holofill, que é o combustível do Holochain, e muito pouca gente para dar suporte para essa, o que eu quero dizer é o seguinte, eles geraram um burburinho grande com o financiamento na Indiegogo, geraram um burburinho grande mediaticamente falando e houve querries que, por mais regra que eles tivessem colocado, por quantidade de compras, de investimento que poderia ter de compra de Holotoken por pessoa, eu senti que a coisa deu uma travada, eu não sei se você teve o mesmo sentimento que eu tive, muita gente perdida, muita gente que não conseguiu efetivar a compra do Holot, entendeu o que eu estou falando? Muita gente achando que a coisa já estava num nível de maturidade e de mão na massa, mais na frente, entendeu o que eu estou falando? Tipo assim, muita gente achando que já podia chegar e já começar a desenvolver o aplicativo, começar a desenvolver o aplicativo para lá, gente comparando o Holotoken com o Filecoin, gente comparando o Holotoken com o Tendermint, esse cosmos que eu acabei de mostrar aí, que está comparativamente com relação ao Holotoken mais adiantado em termos de desenvolvimento tecnológico, entendeu? Então, dá de tudo um pouco, cara. Agora, também encontrei gente como o Júlio, obviamente, desenvolvendo o Holohouse, você viu isso? Olha aí, gente, Holohouse. Coliving, co-working e coop, qual a ideia aqui? A ideia aqui é que você disponibiliza a sua casa, aqui é como se fosse uma espécie de Airbnb distribuído, não é centralizado, não é uma plataforma como é o Airbnb, você disponibiliza a sua casa, seu apartamento, a casa e o apartamento fica disponível, obviamente, para ser usado de acordo com o volume de, digamos assim, de Holofill que você tem, entendeu? Para você poder suportar não só a gente que vai, digamos, se hospedar, mas gente que vai trabalhar também na sua casa, vai trabalhar nos aplicativos ou nas aplicações. Eu achei bem interessante. Agora, também é uma coisa que está iniciando, é uma coisa bem iniciante mesmo. E aqui é uma coisa bem de coletivo mesmo, sabe, Holoh? Sim. Vamos supor, você é um cara que é um holochainer, você é um cara que se acredita no desenvolvimento do holochainer como a nova internet, vamos dizer assim, com o século XXI, P2P, distribuída, sem servidores corporativos, etc. Então, você disponibilizando sua casa, você vai estar convivendo com uma galera que está na mesma vibe, entendeu? Que está na mesma vibe para ir, para estar contigo, para desenvolver novas aplicações, etc., e disponibilizar algum rolofio para você, etc. Então, essa que é a vibe aqui. Eu achei interessante, nada demais, mas já tem gente querendo, gente já propondo coisas assim, entendeu? Então, é, é, obviamente que ainda é um estágio muito iniciante, muito inicial ainda, mas está aí, alguma coisa que conversa na aplicação de mundo real, vamos dizer se não, uma aplicação que vai rodar, né, de forma distribuída, né, pelos computadores ou pelos holoports do Holochain, mas é alguma coisa que já conversa com esse conceito, né, de co-working, esse conceito de co-living, né, ou de casa colaborativa, nesse sentido, entendeu? Depois eu vou voltar aqui para vocês explorarem, isso é outra coisa que eu ia pedir para o Júlio falar também, que ele está envolvido com isso aí, né, é um pouco disso aí. Aproveitando a deixa, né, já que a gente está falando aqui de colaboração, né, de economia colaborativa, coisa do gênero, é, essa semana o Eric Rodrigues, né, que é ligado a Daustac e o pessoal da Fercup, né, o Fercoin, ele compartilhou no message, né, num dos messages da Estação Experimental ligada à Cripto Jornada, né, um trabalho bem interessante, eu pelo menos achei bem interessante, né, é, um momentinho só, deixa eu ver se eu acho aqui, que não está saindo aqui o, esse negócio, espera aí, rapidinho aqui, vocês estão vendo aí? estão vendo, gente? então, o, estou vendo, eu estou vendo, está vendo aqui? esse é o seguinte, são uns caras, uns garotos, uns caras novos aí, que eles entenderam que essa história de DAO, né, de organizações autônomas, descentralizadas, é o grande barato para uma nova onda de economia colaborativa, que não seja economia de plataforma na internet, entendeu? usando plataforma web e que não seja aquela economia colaborativa de cooperativas localizadas no território, numa cidade, num bairro, numa vila, né, e eles conseguiram lá um financiamento de um fundo europeu de 1,5 milhões de euros para durante quatro anos de 2017 até 2022, né, 21, 22, não sei, eles vão, eles vão, eles vão desenvolver protocolos de governança com uma proposta de DAO, né, essa DAO seria, digamos assim, essa organização autônoma distribuída ou descentralizada, ela seria a versão do século 21 de uma cooperativa, né, localizada, vamos dizer assim, né, uma cooperativa que não necessariamente precisaria estar sendo gerida localmente e nem sendo gerida através de plataformas de internet, entendeu? Eu achei interessante porque o que tem de DAO por aí ainda é muito pouca coisa, né, fora o DAO Stack, né, o Eric está ligado, é, eu achei interessante porque os caras estão numa de realmente mapear o que está existindo e desenvolver, né, a tecnologia para disponibilizar para, para esse pessoal, né, de cooperativa de Commons, né, esse pessoal que trabalha com, tem essa proposta open source, open design, né, para que eles comecem a testar, né, esse tipo de framework, esse tipo de framework tecnológico para ver se eles conseguem fazer a migração, né, a migração de uma cooperativa territorial, localizada, ou de uma cooperativa global, através, usando plataformas de internet, para uma proposta de organização distribuída, descentralizada, achei bastante ousado, entendeu, isso que eu estou querendo dizer, achei bastante ousado e, e até os caras teriam conseguido, de fato, tá, aqui, desenvolver, né, os desafios são esses, né, eles, desenvolver a infraestrutura, né, tecnológica por trás para fugir, né, dessas plataformas tipo Google, Facebook, né, onde você é dono dos seus dados, onde seus dados são negociados para outras corporações, são monitorados pelos governos, então, eles querem desenvolver essa infraestrutura tecnológica para isso, né, eles querem também desenvolver uma camada, né, para governança, né, então, tem uma camada de infraestrutura tecnológica e uma camada de governança, né, justamente para para que cada um, né, usando essa infraestrutura tecnológica estabeleça o tipo de governança que quer para a sua organização distribuída, vamos dizer assim, a sua organização, a sua DAO, né, a sua organização autônoma descentralizada, né, e uma camada econômica, né, uma camada econômica para que não haja concentração de lucros, né, e sim constante distribuição dos mesmos, né, é muito interessante, depois ele fala que, o que que existe, né, historicamente, que ele chama de Federated Technology, né, que é a primeira onda, que estão muito baseados naquilo que nós conhecemos, aí, dessas plataformas corporativas que centralizam, né, o nosso acesso à internet, não é isso? Todo mundo, basicamente, hoje está no Google, não é isso? Está no Facebook, está nas outras mídias sociais corporativas, não é isso? no Amazon, né, basicamente, na Amazon, e aí tem a segunda, uma segunda, uma segunda onda, aonde você começa, que é, que na realidade, é uma segunda onda que aconteceu, segundo eles, né, junto com a primeira, que foi com o BitTorrent, logo no início da internet, final dos anos 90, P2P, mas essa ficou, essa virou um nicho, né, ficou muito com o pessoal de open source, de software livre, etc, que criou também mídias sociais de computação distribuída, como, por exemplo, aquela famosa, né, que, agora eu esqueci o nome dela, me deu branco, daqui a pouco eu me lembro, diáspora, né, não sei se vocês conhecem, a diáspora, né, a diáspora é uma, é uma mídia social, ligada ao open source, ligada ao software livre, que opera com computação distribuída, e aí chega o que eles chamam de terceira onda, que são os blockchains, né, coisa e tal, e, e aí ele vai dizendo quais são as capacidades do blockchain, que permite, de fato, fazer uma coisa distribuída, e o que que é uma DAO, né, na visão deles, e o que que eles querem desenvolver como isso. Então é isso, galera, eu achei muito interessante a iniciativa, são quatro, cinco garotos aí, caras novos, que enxergaram que é interessante estar desenvolvendo isso, né, e estar conversando com essas pessoas que estão blocadas ainda no século passado, culturalmente falando, em termos de cabeça, né, de gestão, de cultura organizacional, né, para fazer esse tipo de coisa. eu tô, fiquei muito tentado, sabe, a passar um e-mail e falar um pouco da experiência, do que vem sendo a experiência da Prospera, e até mesmo a nossa experiência aqui da E2C, da gestação experimental, para fazer uma conversa com os caras, né, de repente, pode ser uma coisa interessante, né. Bem, não sei se eu me fiz entender, que eu falei muito rapidamente, mas achei bacana de compartilhar isso aqui com vocês. Google, deu para entender alguma coisa, Google? Oi? Deu para entender alguma coisa, Google? Está dando, está dando, mas, cara, isso fica bem, assim, além do meu nível de compreensão, para te dizer a verdade, assim, eu acho que, assim, está um pouco além do que eu tenho condição de processar. eu acompanho, pego umas coisas, mas, assim, não consigo realmente pensar, assim, entender muito, sinceramente, assim, eu estou meio distante de compreender isso aí. É, eu sei, mas eu, 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 eu sei porque nós já conversamos sobre isso, eu e você, de qualquer forma, eu acho legal, eu acho que, em termos imaginativos, ou como provocação, até para ver o que que ninguém está fazendo, né, o que que ninguém está puxando, eu acho interessante. É, é. Mas aí, Vini, mas aí eu fico pensando, Paulo, você gastou umas duas, três horas pesquisando o Rollo Chain. Eu gastei duas, três horas pesquisando o Rollo Chain. A Ana gastou duas, três horas pesquisando o Rollo Chain. E, e, e isso multiplica por todas essas milhões de projetos que aparecem. Então, eu, eu, por exemplo, eu, eu decidi que eu não vou ler absolutamente nada sobre o ICO do Rollo Chain. Eu tenho, é isso, tem um limite da minha capacidade de acompanhar as coisas também. Pode ser a próxima coisa mais maravilhosa que tem, mas tem tantas coisas maravilhosas, não necessariamente tem que estar em todas também. então eu fico muito assim, eu procuro estar muito radical com a minha gestão de tempo, porque eu sei que essas coisas são feitas para atrair, são bonitos, são, são lógicos, são muito bem escritos, muitos deles. enfim, aí você pode viajar. E aí, em vez disso, eu fico pensando, mas se eu estava aqui me esforçando, me focando no que funciona, no que eu sei que está certo, e usar esse, em vez de ficar pesquisando qual é as maravilhas do mundo. Essa, essa, para mim, virou um conflito sério. Sério. Tipo, cara, eu acho que eu tenho que ser radical com o meu tempo, o meu tempo é valioso, é um recurso que eu tenho, é assim, que eu tenho, que eu tenho o meu tempo. Não, não, eu concordo com você, mais uma vez, e dessa vez, eu só vou discordar, eu só vou discordar de uma outra forma, não em cima do que você acabou de falar. Na dinâmica da cripto jornada, cara, embora eu não tivesse muito claro no início, o que estava claro no início é que a gente queria fazer alguma coisa que tivesse várias perspectivas, vários entendimentos, ou não entendimentos, do que é blockchain, do que é criptomoeda, não é isso? muitas perspectivas, experiências diversas, umas mais avançadas, outras menos, umas completamente por fora, para que nesse caudal todo, cada um, de acordo com a sua curiosidade, com o tempo do seu tempo, vou estar aí, estou pegando a sua fala, com o tempo do seu tempo, vai fazendo as suas explorações, investigações, não necessariamente no ritmo que eu faço, ou no ritmo que você faz, não é isso? ou no ritmo que a Maia faz, e fosse gerando as suas compreensões, entendeu? Então, como não é um programa, como você sabe, não é um curso, não tem uma pauta definida, esse tipo de vibração, esse tipo de frequência, ele é muito interessante, porque, de fato, vou querer entender da Maia, se ela se sente dessa forma, de fato, você se sente acolhido, para estar sempre, de alguma forma, e se apropriando disso, porque, veja, não tem como você compreender tudo o que está acontecendo, mesmo, porque, é um ecossistema, que está crescendo, planetariamente, de uma forma muito rápida, tem muita coisa bacana acontecendo, ao mesmo tempo, tem muita, tem um volume de data, de big data, muita informação também acontecendo, não tem como, obviamente, a gente, por exemplo, na Quinta Trilha 2C, nós mapeamos o quê? Nós investigamos e mapeamos o quê? Acho que em torno, sabe, de 50 altcoins, ou criptoativos, criptomoedas, não sei quantos, quer dizer, os blockchains que estão nascendo, etc, tipo isso, isso que você acabou de colocar aí, o Blockstack, eu fiz a assinatura do Blockstack, eu tenho acompanhado, entendeu? Acho muito interessante, mas veja, mais uma vez, a gente fez todo esse trabalho de expansão, que uns vão, uns acompanham, outros não, uns acompanham no seu tempo, justamente para que você tenha um universo de coisas que para uns é mais tateável, para outros é menos, e para uns aquilo faz mais sentido e o cara vai aprofundar, vai pesquisar, vai fazer um deep dive ali, vai mergulhar para entender melhor e vai trazer aquilo para a vida dele. Isso que é legal, entendeu? Eu acho, eu posso estar equivocado, mas eu acho que esse tipo de ambiente, ele de fato dá vida a um ambiente de livre aprendizagem, de autodidático e autodidático. Eu posso estar enganado, mas eu acho que é um pouco disso. E aí fica no tempo do seu tempo mesmo. Eu, pelo menos, não sinto que é... A questão do tempo que eu estava me referindo, que nós estamos gastando muito tempo de cada um individualmente em pesquisas, que talvez se resume em alguma perda de tempo, que talvez não é um projeto tão bom assim. É nesse sentido que eu quero dizer. Talvez o Waller Chain é uma furada. E a gente está... Não, eu estou entendendo. Eu estou entendendo, eu estou entendendo. Mas, de qualquer forma, eu, para mim, eu, Vinícius, a minha forma de entender isso é pela proximidade e pelas pessoas que eu conheço, sabe, Orbe? Por exemplo, eu conheço gente que está envolvida com a história do Waller Chain, que é uma pessoa que eu tenho um fluxo e uma micro-narrativa de interação e convívio. Então, isso, para mim, obviamente, acaba me atraindo para querer entender mais. Entendeu o que eu estou falando? Assim como eu conheço o Eric, por exemplo, que é desenvolvedor e programador e está fazendo mineração de decrédito. Eu começo a me interessar pelo decrédito para entender o que... Então, essa, digamos assim, é a minha métrica. Agora, antes da gente continuar esse papo, vamos dar as boas-vindas à nossa amada e querida, maravilhosa, e pulverizada distribuída na cheirosa Lila Tese. Uau! Você é tão purpurinha, né? Como é que vocês estão? Saudade de você, nega. Poxa, eu também, viu? Hoje eu encontrei Severino e o Will e o Vinícius, que é do Zero Infinito, que eu estou fazendo um experimento com ele e a gente fez Taixi lá no Ibirapuera. Oi! Marquinho furou, nem chamou a Maia. E eu estou falando aqui com a Maia um pouquinho sobre onde eu moro e eu estou com saudade de vocês. Quero ver vocês. Eu quero saber já de começo, antes de você já entrar nessa narrativa profunda e maravilhosa, vocês vão lá para Campos de Jordão, dia 14? Eu estou querendo, mas não sei se vai rolar. Vamos ver. Fluxo para isso sempre tem, você sabe, né? Só animar. Só animar. Sim. Mas vamos ver, de repente a gente vai... Não é que ele não me chamou. O que é, Nuvi? Em casa, era duas horas. Morrendo de fome. Aí a gente foi comer e aí, quando acabou de comer, ele pensou assim, aí começamos a conversar, aí ele falou assim, nossa, eu vou levar uma hora para chegar lá. Aí ele ficou pensando, tal, aí a gente tinha as imagens para ver, aí a gente resolveu, vamos ver, vamos colocar as imagens. Aí a gente foi indo em outro rumo, só que eu estava mesmo querendo falar com você aqui, até que ele estava te mandando um recado, porque amanhã é aniversário da Gaia, que é filha do Denis e da Carla. E eles vão fazer um churrasco no meio da praça. Aí eles chamaram a gente, que é tipo uma interação no meio da praça, assim, né? Cada um leva o que quer, põe lá, leva a cerveja, leva a canga, e vai rolando, assim, quem quiser chega, né? Aí eu pensei, bom, já que a gente não foi em Mediapuera, talvez, eu não sei como é que vai rolar isso, mas tem isso. De repente, se o Felipe estiver chegando em algum horário, de repente a gente podia passar ali na praça, o Marquinho vai estar saindo de manhã para ver se consegue resolver um problema das imagens do HD, e de repente a gente se encontrar ali na praça. Não sei o que você acha. Eu não sei que horas que o Felipe vai estar chegando, né? Que horas isso, Maia? Mais ou menos, começa, assim? Eu não entendi o que você falou. Ah, eu falei baixinho. Não, eu falei, sei lá, para o estudante. Que horas que começa esse rolê maravilhoso aí, mais ou menos, porque eu tenho... que horas? Que horas? Que horas? E onde? É, que horas? Horário. Então, eles vão se encontrar na praça ao meio-dia, que é o horário que as crianças saem da escola, né? Não tem hora. Não tem hora. mas acontece que eu e o Marquinha que temos uma coisa para fazer, né? Não sei que tem que horas que a gente precisa, a gente precisa dar uma coisa, né? Não tem hora, né? Sim. Ó, é, posso... Porque amanhã eu tenho que atender às 15 horas, né, em Santana. Então, eu acho que dá, mas aí ficaria duas horas com você, é muito pouco, né? Quero não, quero ficar mais. Quero curtir mais. Mas posso mandar uma mensagem para o Felipe, ou podemos, né? Naquele, nesse coisa aí que a gente usa aí, né? Calma que não está querendo fazer propaganda de Facebook. Ai, já falei! Droga! Enfim, pode ser lá no Facebook, WhatsApp, a gente manda uma mensagem para ele, ele se animar. Eu acho que isso para mim aí não vai rolar, porque se ficar pouco tempo não vai rolar. Eu gosto de ficar mais tempo com vocês. É. legal se calhar, sei lá, de todo mundo poder no mesmo horário, chega lá, né? Calma o negócio, depois bate um papo, se encontra, os hubs se encontram e depois aí a gente vai fazer as nossas coisas. Ah, até que esse convite ficou melhor agora. Ah, tudo bem, então, vai, vamos assim, vai, vamos se encontrar então meio-dia, vou mandar a mensagem também, vou mandar a mensagem também para o Severino, que pode vir descambar lá de Santo André para ir nesse rolê e vamos chamar todo mundo, quem quiser colar. É, gostei. Que coisa, né? Eu mudo rápido, e... Opinião! É um negócio do sentir mesmo, sentir, primeiro não, eu falei assim, putz, mas eu quero ficar mais tempo, vou ficar conversando, quero falar, quero ouvir, quero sentir, aí agora assim, tá bom, se vocês vão fazer outra coisa depois, então tá ótimo, vamos fazer assim então. Meio-dia te encontro lá no Butantan. vamos se falando, porque eu não sei exatamente o que que vai rolar, né? A gente vê lá, se rolar rolou, se não rolar rolou, porque... Oi, esse povo aí atrás! Porque... O que que deu esse? Oi, Marquinhos! Cadê? A minha filha da escola meio-dia, meio-dia, e depois ir pra lá, e precisa ver se dá pro Felipe, se dá pro outro, o Marquinhos, pra lá, pra lá, então a gente, a gente, como é que é o programa aí? Fala aí, o programa aí. Esse é tu aí, que eu tava aqui com o Renato resenhando. Um beijo, deram! Manda um abraço aí pro Renato. Viu? Faz tempo que ele não aparece também aqui na rede, ó. Viu? Ei, Marquinhos, presta atenção por aqui, ó. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me vendo ou tá me ouvindo? Vou levar. Vai ter encontro amanhã, então, que hora que chega o Felipe aqui em São Paulo? Vai ser sabão. Eu não sei, cara, só sei que ele chega amanhã, tem que tentar, a gente pode perguntar pra ele. Eu não sei, não tenho essa notícia tão precisa. Mas, então, o lance é um encontrasso aí, que mais um encontrasso aqui em Sampa. aí, pela região do Butantan, vai ter um churras, amigo, na praça, aberto, livre, maravilhoso, que é aniversário da Gaia, se eu não me engano, é isso? Gaia? Gaia. Então, a gente podia, o civil, o civil, cara, o civil, eu não vou fazer uma pegada, eu não tenho contado uma coisa, eu já tenho conhecido que poucas, que poucas, pra churras, aqui em São Paulo, eu não vou fazer esse teste com ele. Ah, esse mesmo, ele tá afim de fazer cerveja. Vamos chamar ele nesse rolê aí, que talvez já flua aí, já começa a fazer um negócio aí. Vamos mandar mensagem pra ele. É, eu vou mandar. Vou mandar. Felipe, ele costuma ficar no botão, eu não me engano, da outra vez, ele foi na sua praça. É, ele fica no, naquele instituto, Vectron, Vectron, Equilíbrio, ele fica nesse rolê aí. Vectron Equilíbrio. Vectron Equilíbrio. Eu tô dois anos, vamos lá, vamos conversar de outra coisa aqui, mas, muito grato. A gente tava nos intervalos comerciais aqui, sabe, o Águi? trocando impressões de encontros, enfim, quem chega, quem sai. Tá rolando, vai rolar mais um encontrasso aí, com certeza, em São Paulo. Aqui pelo Rio, vai rolar lá em Petrópolis, né, com o Guga, no primeiro Labiarra de 2018, do Gleb, do Gambiarra Lab. Então, lá também vai ter um encontrasso também. E o Águi vai ter... Você vai junto, né, nós vamos subir pra lá, né? Vamos depois marcar como é que vai ser isso. Vamos ver se vai rolar uma carona, vamos ver se vai rolar um carro, se a gente vai de ônibus, vai a pé, de bicicleta, a gente vai ver como é que a gente vai fazer esse negócio. Vamos marcar. Então, só pra gente não perder um pouquinho o foco aqui, eu tava contextualizando em cima dessas questões que o Águi levantou, a bola que o Águi levantou, falando que, pelo menos na dinâmica da cripto jornada, não existe essa coisa da perda do tempo, assim, na medida em que cada pessoa faz... Por exemplo, a Maia tá profundamente envolvida com a criptotrilha CineChain, em especial com a exploração do No Self, desse curta, esse curta que já tá virando uma série. E a Maia pode falar um pouco da experiência dela nesse sentido. Agora, Maia, quando você for falar agora, meu amor, seria legal você tirar a imagem, porque com a imagem ficou um eco permanente seu falando, entendeu? Vamos ver se a gente consegue melhorar. A gente fica vendo a cara feia do Marquinha aí, que não é agradável pra ninguém. Vamos lá. Vamos lá. Peraí. Peraí. Não tá me escutando? Tão me escutando? Agora estamos te escutando muito bem. Tá. Agora eu tô tentando tirar a imagem, o computador aqui é lento. Você tava falando sobre a... Meu Deus. Fugiu o nome da... Sobre a trilha do Cine Chain. É, a trilha. Que tá ligado à Cripto Jornada, e a Cripto Jornada é a geração de ambientes livre-aprendentes, não é isso? Auto e autodidáticos, onde tem muita experimentação, tem muita materialização, muita exploração. E pra dizer o seguinte, existe uma overdose de informação, obviamente, tudo que tá ligado a blockchain, criptomoedas e outras tecnologias, eu concordo com o Eduardo, tem uma overdose de informação. Mas agora, na dinâmica da Cripto Jornada, como isso aqui não é um programa, isso aqui não é um curso, nada disso que semelhante, as pessoas não ficam extremamente à vontade pra mergulhar no tempo do seu tempo. Aí queria que você compartilhasse um pouco a sua experiência e a sua percepção disso. Se você sente que falta de tempo, por exemplo, ou que você tá gastando muito tempo em alguma coisa que, de repente, pode dar em nada. Não, eu não acho isso, eu não vejo assim, porque acho que é uma maneira da gente enxergar as coisas. Se a gente tá vivo, vamos dizer assim, interagindo, tudo tá válido, tudo é possível. E dentro dessas interações que acontecem, nesse pulso de vida, eu acho que se a gente tá interagindo dessa forma, fica muito difícil a gente colocar parâmetros, de usar isso, não dá por aqui, isso é por ali. A não ser que você se coloque de uma maneira mais, assim, informal, né? Ou, tipo, ah, gente, vamos parar agora, vamos falar disso? É uma maneira de se colocar no presente, né? Mas quando você, eu vejo assim, né? Você transferir pro futuro. Ah, isso devia ser assim, é como se você tá delegando pra alguém ou pra algum outro tempo que não seja aquele que você está vivendo pra alguma coisa acontecer. Entende? Eu vejo desse jeito. Então, na hora que nós, que a gente tem a chance de interagir dentro de alguma situação, se a gente não faz aquilo que a gente quer que aconteça, o esforço que a gente quer que aconteça. Ah, gente, vamos falar disso, eu vou trazer isso, sabe, a ação. Fica difícil a gente querer alguma coisa, cobrar alguma coisa de um futuro se a gente não construir no presente, entendeu? Eu tenho essa postura, assim, em relação a tudo, né? A aprendizagem, a aprendizagem tipicamente humana, vamos dizer assim. Por isso eu não gosto, né? Não compartilho muito da maneira como as coisas são ensinadas na escola também, né? Porque acho que tira a gente desse lugar, né? Tira as crianças desse lugar, né? De momento presente, elas têm que ficar sentadas, né? Elas têm que... Tira elas da vida, né? Pra criar uma coisa que, sei lá, que às vezes nem traz tanta coisa assim pra aquela criança. Às vezes parece que tá desorganizado, mas elas estão aprendendo muito mais naquela brincadeira, naquela coisa do corpo se mexe, corre, pula, vai pra lá, vem pra cá, do que quando você tentar é... Ai, como se fala isso? É canalizar esse fluxo, né? aprisionar esse fluxo, né? Daqueles acontecimentos presentes. É isso que eu acho. E dentro do... E dentro do... da trilha do... da... do Cine Chain, eu acho que aconteceu muito isso, assim, né? Que foi... foi acontecendo. E na hora que estourou, as coisas foram se conectando, parecia que Cairos estava no controle, no comando aí. E quando parecia que uma coisa não ia acontecer, quando uma coisa parecia que não ia acontecer, racionalmente pensando, de repente acontecia. Aí eu falava, gente, olha, não aconteceu isso quando eu queria e lá na frente tudo se encaixou e as coisas vieram acontecer, né? de uma forma que não é um controle de cada... individual, né? Mas é... que nasce nessa interação, assim. Foi bem isso mesmo. É, nesse sentido que você está colocando, que eu percebo, por exemplo, o quanto é importante a constante abertura e diversidade, né? abertura para a diversidade. Por exemplo, as quidotrilhas elas têm um quê temático, não é isso? Elas têm um quê, digamos, mais focado. Agora, essa coisa de ter, por exemplo, hoje aqui não tem nenhum dev, hoje, nesse encontro aqui, da OcritoDev, não tem nenhum dev hoje, não tem nenhum programador. Mas isso significa dizer que a gente não vai fazer o encontro, muito pelo contrário. até porque eu, por exemplo, estou sempre investigando coisas que estão nascendo e entendo, nesse caso, que esse tipo de investigação que é o meu moto natural, meu moto natural, de investigar, de curiosidade, eu não computo como, digamos, como perder tempo alguma coisa. Eu estou, na verdade, eu estou canalizando uma parte do meu tempo para aquilo porque a minha curiosidade está me levando lá. Ou as micronarrativas, os liames, o que me liga às pessoas que estão ligadas a diversas iniciativas e projetos estão me levando lá. Então, para mim, é tranquilo nesse sentido. Mas por que eu estou comentando isso? Porque um dos objetivos claros, eu não sei o objetivo, é uma palavra muito sintética, como gosto de falar da esquina. mas uma das motivações claras dessa criptotrilha aqui é que, de fato, existam devs, programadores interessados em dar suporte ao que o Aave está desenvolvendo, querendo desenvolver como projeto, como iniciativa, o que a Lilatesia quer fazer, o que você quer fazer, o que o Marquinhos quer fazer, o que o Google quer fazer, entendeu? E também dar suporte à própria E2C, a E2Glatscoin como criptomoeda. Entendeu? Então, obviamente que tem esse pano de fundo. Nesse sentido, eu entendo o que você está falando, porque eu sei que quando for o caso de precisar fazer o desenvolvimento do contrato inteligente ou desenvolvimento tecnológico da E2C como criptomoeda, não vai faltar gente para fazer isso. Entendeu? Eu sinto isso. Isso não é uma certeza, mas eu sinto que isso vai acontecer. que é uma coisa que é muito maluca, entendeu? Como a gente compara, por exemplo, com o que está acontecendo no desenvolvimento tecnológico dos blockchains que estão aí, que estão aí sendo desenvolvidos. Quando você compara nas altcoins que estão sendo lançadas como criptomoedas, os diversos projetos de aplicações usando contratos inteligentes, etc e tal, você vê que tem sempre ali uma organização por trás, não é isso? Tem uma fundação, tem uma organização, com exceção, obviamente, do Bitcoin. Ele já conversou sobre isso, que é uma outra história, mas tem sempre ali um core de desenvolvedores que se dedica 24 por 7 para fazer aquilo. Então, isso por si só já é diferente. Isso por si só já diferencia. A gente aqui, outra coisa que diferencia é a questão que a gente estava conversando um pouco da escalabilidade. o Google acabou de sair, né, gente? Ele estava aí com dificuldade de conexão, mas acabou de nos deixar. Tá, beleza. Então, eu acho assim, eu continuo achando que a gente só tem a ganhar e a aprender a manter esse contínuo de encontros virtuais, sejam eles mais temáticos da criptografia, sejam eles como os encontrões que é aberto da cripto jornada, que é aberto a qualquer pessoa e continuo achando que tudo tem ligação com tudo. Sabe? No encontro passado, eu não sei se você lembra, quem chegou aqui nesse encontro foi a dona Eva, que é a mãe do Danilo. A dona Eva é costureira. Aliás, no meio desse encontro você deu um exemplo lá muito interessante que acabou despertando o interesse dela em interagir, trocar ideia e que serviu como um pano de fundo para a gente poder desenvolver ideias até a cerca da própria ADC. Lembra disso? Então, eu acho essas coisas muito ricas. Eu considero esses links, essas coisas que são improváveis, como a Maia acabou de colocar, ou imprevisíveis, ou que operam no Cairós no tempo relativo, ou que não tem ligação direta com o assunto, elas acabam enriquecendo muito. essa dinâmica aqui. Eu tinha lembrado, esquecido, e agora você me lembrou. Eu ia comentar sobre aquela experiência que a gente tinha feito. Eu achei que ficou muito, muito, super interessante. O que você vê das respostas, só uma delas falou em resolver com dinheiro. A da Eva era de dividir, do Felipe era de não trocar, só do economista que ia inventar algum tipo de dinheiro para poder realizar a troca. E, na verdade, o pano de fundo que eu queria fazer essa brincadeira é levantar a pergunta, mas por que a moeda é 2C? Será que precisa de dinheiro mesmo? porque a mesma coisa resolve também, sim. tem uma coisa que eu lembrei enquanto você estava falando que eu acho que ilustra bastante isso, né? Apesar de não gostar dessas estruturas de escolas, eu consegui achar uma escola para minha filha que é um pouco diferente toda a estrutura, né? Que ela chama Amorim Lima aqui em São Paulo. e você consegue imaginar? Não sei se você conhece, vocês conhecem Amorim Lima? Alguém já ouviu falar? Falar! O Felipe mesmo fez a... Falou sobre essa escola, mas durante a viagem, mas eu acabei que eu esqueci, agora você me lembrou que eu quero conhecer. Então, ela é uma escola pública, né? E ela funciona totalmente diferente das outras escolas, que ela foi inspirada em uma outra escola que é assim também, né? E então, o que que eles fizeram? Não tiveram... Resolveram não fazer aquelas divisões de classes que a gente conhece, sabe? Aquele monte de quadradinho e as crianças todas sentadas em carteiras. Eles destruíram as paredes. Foi desenvolvida pela... Isso tá ligado a José Pacheco, Escola da Ponte? Sim, sim. É, então... Então, não sei o que eu quero. Mas fala. Mas o que eu acho interessante é que assim, como minha filha, ela entrou nessa escola desde a primeira série, né? Pra começar a ser alfabetizada, tudo. Quer dizer, ela já sabia um pouco, né? Mas assim, é o primeiro ano, ia ser alfabetizada. E assim, a maneira de se alfabetizar lá já é diferente das outras escolas. Parece que eles não estão aprendendo muito, porque eles estão conversando coisas do cotidiano deles, né? Então, as pessoas ficam falando de aniversário dos amiguinhos, né? Ah, que mês você nasceu? Ah, tal. Nessas, aí a professora tem motivo pra escrever os dias, os números que cada um nasceu, o mês, aí já vai aprendendo as letras. Ah, mas eu nasci em fevereiro. Nessas conversas, acabam surgindo os porquês, né? As pessoas usam os números, as letras, né? Tem motivo, tal. E aí, eles vão se interessando porque eles querem lembrar os aniversários pra eles ser importantes, né? Tal. Bom, mas a escola é uma bagunça. Imagina que é um salão grande onde não tem, assim, imagina se colocar um monte de crianças da primeira à quarta série num salão que é o andar primeiro andar e da quarta à oitava ao nono em outro andar sem divisão nenhuma. Você já imaginou se algum adulto consegue ter controle sobre essa situação? É todo mundo falando o tempo todo, assim, é uma coisa de louco. Fora que a escola, ela tem, ela é muita festa. Tudo é baseado em construção de festas. Então, é festa da cultura, festa de não sei o que, festa de não sei o que lá. Nessas construções de festas, eles tiram motivos para aprender coisas, sabe? Tipo, vamos supor que seja festa da cultura, então começa a puxar coisas dos romanos, vamos fazer um cenário assim, uma peça assado, e aí trazem os assuntos que têm que ser aprendidos, né, pelas crianças. Porém, os pais ficam extremamente aflitos, aflitíssimos de ver os filhos deles, que eles acham que as crianças têm que ficar sentadas, que assim elas vão aprender, quietinhas, né, com um monte de conteúdo, e elas acham que, elas olham, e ficam em desespero, meu Deus, meus filhos não estão aprendendo nada, é só festa, 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 bagunça, salão, conversa, e dá um desespero, tem muitos pais que querem fazer reunião, aí rola várias assembleias, e eles criticam o salão, tal, né, até os professores, até os professores entram em crise, né, então um dia, alguns professores que são formatados, né, de uma certa maneira, eles a vida inteira, e começam a dar aula num lugar assim, você já imaginou? Começam a reclamar, aí um dia a diretora virou e falou assim, como é que é? Nossa, tá muita bagunça no salão, é demais, aí a diretora, ela deu um feedback pros professores, assim, então o que vocês querem são as crianças mortas, é isso, né, vocês querem as crianças amarradas na cadeira, vocês querem que elas desapareçam pra vocês darem aula, né, porque criança é assim, né, ela deu esse feedback pros professores refletirem, né, e eu vou te falar uma coisa, minha filha aprendeu tudo, 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 tudo que você pode imaginar, é assim, é muito mais do que em qualquer lugar que ela passou, aí ela saiu dessa escola, porque a gente mudou, entrou na oitava série aqui numa escola normal, é normal, igual uma escola, igual todas, do estado, com prova, porque lá não tem prova, lá não tem prova, né, não tem nada dessas coisas que a gente conhece na escola, e aí ela foi fazer prova, foi viver uma coisa assim, e eu fiquei extremamente morrendo de medo que ela não fosse conseguir dar conta, né, você acredita que ela, no sexto mês que ela tava lá, ou um pouco mais, ela se destacou, ela se destacou, porque os alunos começaram a achar que ela sabia mais que todo mundo, sabe, tipo assim, ah, ela sabe mais, não, não vale o professor você perguntar pra ela, ela sabe mais que todo mundo, e ela realmente, ela tinha absorvido tanto, assim, tanta coisa nessa vivência que ela teve, que não parecia, não parecia que ela estava tendo essa absorção, no momento dessa vivência, parecia que eles estavam na maior bagunça, mas eles estavam aprendendo, então você vê como que a gente é, como a gente, a gente tem conceitos, né, pré-conceitos, né, de aprendizagem, né, e hoje em dia ela é uma aluna maravilhosa, melhor do que nos alunos que aprenderam e foram alfabetizadas e vivem nessas escolas normais, acredita nisso? Total, absolutamente, é, a gente vai começar mais sobre isso porque eu tenho, eu tenho três filhos, né, uma moça que já é uma mulher de 21 anos, eu vou fazer 22, que é a Jade e tem um casal de gêmeos, né, o Enzo e o Natan, né, o Enzo é um desobediente de nascença, né, e ele não se adapta à escola de jeito ou maneira nenhuma, e a família dele, por parte da mãe, está entrando em crise, né, porque ele não consegue se adaptar à escola, ele acha tudo fora da escola muito mais interessante, e então estão achando que o problema é dele, ele que tem problema, né, e aí eu vivo conversando, tentando conversar pelo menos, quase impossível conversar, de que não é bem ele o problema, né, o problema está na forma de entender que escolarização é sinônimo de educação, mas isso a gente pode conversar com mais calma depois. o que eu quero fazer agora é dar uma finalizada do nosso encontro aqui, que a gente já vai fazer quase duas horas, um pouquinho, né, e dizer o seguinte, estamos com essa semana com muitos fluxos acontecendo, não encontrar essa conversa em São Paulo, não encontrar essa conversa no Petrópolis, dizer para vocês que amanhã vai ter o encontro daqui do Ateliê 2C para falar do White Paper, eu hoje passei o dia escolhendo plataformas de desenvolvimento de conteúdo, né, de forma colaborativa, amanhã a gente vai conversar sobre isso, eu fiz o teste em duas ou três, achei interessante porque eu estou querendo ver se a gente não desenvolve isso no Google Doc, entendeu, eu estou querendo dar uma fugida do Google Doc, eu acho que o Oya vai concordar comigo, você também é muito ligado nesse negócio de coisas que são data-centric e tem essas plataformas que capturam os nossos dados e comercializam, né, enfim. Então, a gente vai começar disso amanhã, essa elaboração não é só uma coisa textual, a ideia é a gente em cima da elaboração fazendo conversas em cima da elaboração, botando texto, fazendo conversas, compartilhando conteúdos diversos, etc, para também ser um processo, uma dinâmica de livre aprendizagem também, né, eu sei que tem muita gente fazendo N tipos de investigações relacionadas a várias criptotrilhas, né, muitas dessas pessoas não vêm nesses encontros virtuais, tá, gente, muita gente que não tem esse drive, ou não é, não é, além de não ter o drive, não é feito de videoconferências como essa que você está fazendo aqui, então, gente que vem conversar comigo, né, não sei se interagem com você, mas com vocês, mas muita gente que vem conversar comigo sobre os mais variados assuntos que vocês possam imaginar, eu acho tudo isso muito interessante, sabe, Maia, conversa muito com o exemplo que você acabou de dar dessa escola aí, muito caótico, extremamente caótico, bem entrópico, né, mas que tem seus momentos caóticos e sintrópicos, né, que é o que acaba acontecendo, né, e de forma mais inesperada possível, então, acho isso tudo muito rico, muito bacana, e muito interessante, e muito vivo, né, muito orgânico, da forma que você está dizendo. É, é isso, e para dizer que hoje, na realidade, acabei, de fato, compartilhando um pouquinho das coisas que eu estou pesquisando, a gente acabou fazendo um encontro aqui da OktoDev sem nenhum programador ou dev, mas tem sido a primeira vez para tudo, tá ótimo, então foi a primeira vez que a gente fez um encontro assim, mas gostei muito, gostei muito das reflexões aí, das provocações de Oave, para variar, mas fala, meu querido, diga. É, você comentou o BloxTech, mas eu não entendi a sua conclusão, o que você concluiu deles? Ah, do BloxTech, eu acho, é também a formação de um ecossistema, né, a formação de um ecossistema de aplicações que você pode desenvolver. Eu acho que eles estão muito mais maduros, comparativamente, com relação com o Holochain, eles são muito mais interessantes hoje do que o Holochain é, entendeu? O Holochain, como proposta, é bacana, interessante, mas o BloxTech está muito mais maduro, nesse sentido. É, talvez eu me expressei mal quando eu falei perda de tempo. Lógico, nada é perda de tempo. E também não tem essa necessidade de otimizar o tempo. Mas, é justamente isso que você falou, enquanto o Holochain é uma proposta, é um sonho, é uma futurologia, o BloxTech é uma realidade. A gente pode usar o BloxTech hoje, a gente pode fazer algum aplicativo se a gente quiser hoje. Isso, para mim, é uma grande diferença, é muito diferente. E aí, eu fico pensando, será que não vale a pena os esforços? é nesse sentido, já que existem coisas boas, prontas, e não tanto na pesquisa das coisas, nas propostas das novas coisas. É nesse sentido que eu quis dizer, porque parece incrível, e parece que ali não é de 20 mil desenvolvedores, é um universo, é muita gente fazendo coisa, é um ecossistema viva mesmo, é baseado num histórico do Namecoin, que é um foco de Bitcoin, que é um dos únicos que sobrevive até hoje, enfim, é tudo uma tradição de funcionalidade, a prova da realidade. Coisas estão aí, os fatos estão aí, para qualquer um olhar e ver, diferente de white papers, de tudo isso que são as outras coisas que a gente está vendo. Então, eu acho que tem um peso, esse peso me atrai muito mais do que as novas ideias nesse momento, porque tem um funciona, é verdade. É, na realidade, para pensar, gente, a gente vai estar com o pé, sempre naquilo, nós vamos estar com o pé para arregaçar a manga e materializar coisas naquilo que já está, digamos, provado, que tem consistência, que dialoga com a realidade do dia a dia, com a dinâmica da nossa vida, como é o caso do Bitcoin, como é o caso do Blockstack, e a gente também vai estar com o pé, sabe, nas coisas que estão surgindo. Então, vai estar com o pé no Holochain, vai estar com o pé no Iota, vai estar com o pé nessas coisas todas aí. É, mas como você falou, se nosso problema atual, já temos um problema real, que a gente não quer usar o Facebook, a gente não quer usar o Google, a gente precisa de uma ferramenta para compartilhar nossa informação. Já é um projeto que talvez, antes de fazer a moeda, a gente tem que fazer esse, já que temos essa necessidade de fato. Aí, o mais importante é fazer essa aí. A gente confia e bota nossas informações lá e compartilha e sabe. E aí, por isso que eu volto para o Blockstack, porque a princípio o seu dado é seu, é criptografado, é tudo que a gente quer. Não, concordo, querido, concordo. Fica aqui o convite para quem quiser se juntar essa minha pesquisa que eu estou fazendo de plataforma para desenvolvimento de conteúdo de forma colaborativa. Hoje, eu compartilhei uma, não sei se vocês viram ali no Fluxos e na... Deve ter visto, a REC PD, a REC PD, sei lá. Para a gente ver se, de repente, é aquela REC ou é outra. Eu estou fazendo isso aí, porque amanhã, inclusive, à noite, a gente pode conversar sobre isso. no encontro aqui do Ateliê da REC. Isso que você acabou de falar, eu não discordo de você. Então, queridos, é isso. Muito bom o encontro para avaliar, bem improvável, imprevisível, com vários tipos de momentos. Eu acho isso fantástico. Muito bom. Foi o primeiro encontro da Oclo da Deve, sem Deves. Também está bem interessante também. Mas isso acontece, não tem jeito. Faz parte. E amanhã, quem tiver afim, disposto, a gente vai cair dentro mesmo da história do white paper, do desenvolvimento da plataforma, enfim, da qualquer coisa com relação a do... Tá bom, gente? Eu só queria uma última, última informaçãozinha, que eu estou organizando um evento que a gente põe aqui no Rio, dia 24, e no Cefete. E, a princípio, eu mandei a chamada e tive muitos videônomos muito legais. Muita gente muito legal. E, a princípio, o formato que são as trocas é tipo um painel de cada pessoa tem até 15 minutos para apresentar a sua ideia, a sua questão, enfim, a sua história. E aí, uma vez, e quem ela é. E aí, abre-se para interagir com o público. Então, uma coisa bem, bem eclética. Então, o Tony já vai participar, vai falar da experiência dele de cinema, da filmagem, do Prósper, não sei o quê. Um pesquisador da UF vai estar estudando o assunto, já vai falar. O Go Blockchain, que ele está baseado em São Paulo, mas ele está... Uma das meninas estudou no Cefete, então, se sente conectada, vem aqui para o Rio. Ela trabalhou 20 anos no mercado financeiro, então, vai falar desse universo. Enfim, então, essa é a ideia mesmo que a gente está tendo aqui, essa coisa eclética mesmo, falando de múltiplos assuntos e, ao mesmo tempo, e assim, não colocando ninguém como o grande sábio e trocando ideias. Então, são todos convidados. Eu não sei bem se você gostaria também de participar-se ativamente, trocando ideia com a gente lá. Claro, querido, claro, pode contar, vou estar lá. Já estou lá, já. Você não está me vendo, já estou lá. Olá, 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 deixa eu falar. Maravilha. Bacana, bacana. Olha só, antes tu... Tem muita escola em volta, tem UER, 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 e, meu, não tem nada, assim, pode contar comigo, Alegio, nós vamos conversar, para ver como é que a gente vai subir lá para o Petrópolis agora, no sábado. Beleza, eu posso dar carona e eu estou a dar carona. Eu estou a todos os lados. Você pode dar carona ou você quer carona? Os dois, os dois. Ah, tá, então tá, então vamos conversar melhor, porque, de repente, vai um volume de gente aqui que já dá para dividir o combusto, né, a história toda, a gente conversa isso. Bem, olha só, antes de o Marquinho falar e a Lila Tese falar, deixa eu terminar aqui um encontro, peraí, dá todo mundo a beijinha e tchau, tchau.